Beleza, galera? Vamos lá. R e E são duas retas paralelas, o sinal aqui de paralela. Calcule X na figura. Então, nós temos duas retas aqui. R e E são paralelas cortadas por uma transversal T. Olha só, esses dois ângulos aqui, esses dois ângulos são iguais, por quê? Eles são alternos internos. Aqui, repare que eles são alternos, né? Estão alternados e são internos, porque eles estão entre as duas retas. Então, esses não são iguais. Então, vamos pegar isso aqui. 3X mais 20 é igual a 5X dividido por 2 mais 40. Eles são iguais porque são alternos internos. Aqui, alternos e são internos. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos fazer um jeito aqui para eliminar esse 2 do denominador que está atrapalhando a gente. Então, vamos multiplicar todos os lados por 2. Vamos multiplicar esse lado aqui por 2. E também esse lado aqui por 2. Por 2. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos aplicar a propriedade distributiva aqui. 2 vezes 3X, 6X, né? Mais 2 vezes 20, 40. E qual é a mesma coisa aqui? Aqui, aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes 5X dividido por 2. Então, eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar somente 5X. Esse foi o objetivo aqui porque eu multipliquei todos os lados por 2. Aí, agora aqui a propriedade distributiva aqui também, ó. Mais 40 vezes 2, 80. Agora, vai ficar fácil aqui, ó. Vamos isolar o X, ó. Vai ficar 6X, ó. Mais 5X. Vamos passar para o outro lado, sinal de igual, vai ficar menos 5X. Igual a 80, né? Mais 40. Passar para o outro lado, sinal de igual, vai ficar menos 40. 6X menos 5X fica X, né? E 80 menos 40 é igual a 40 graus. Então, este é o valor de X, 40 graus. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui!